Porta-vossa, FEMTEL, Gerson Ribeiro, atua a declaração, né? Lhe, Rússia, Conferência, Imprensa e Uendel, que é colhido e lhe terça semana, né? Lhe explica-se o que acontece e o que acontece, né? Lhe, Rússia, Membro, Sano, Sintolo, Rússia, Front Maracista Timor-Leste, que acompanha a Rússia Polícia Nacional Timor-Leste, que a intenção atua a confirmação da carta da audiência, que antes, não retamos para o Ministério da Justiça, que derrapa a lei de criminalização e defamação. Mas bem a atuação, adjunto Polícia Científica e Investigação Criminal, Rússia, Membro, Sira, Nacono, Intimidação, não interroga, Membro, FEMTEL, Ranesan, Criminoso. Nós temos uma atuação pacífica, nós retamos a legalidade, Rússia, Lei, no reconhecimento, Rússia, Polícia e Comando Geral no município de Linian. Nós condenamos a atuação em estrutura psíquica, no dar para a Rússia Front Maracista Timor-Leste, a atuação em violação dos direitos humanos, não tem prática, Rússia, Polri, que é gay e até ocupação ilegal, a sua jovem, resistência. Nós temos o Ministério Público na Comissão de Função Pública, a atuação em investigação para o funcionário, inclui membro psíquico, a prática, atitude e a humanidade, a sua manifestação, e a sua audiografia, a audiografia e a videogravação, a atuação em processo interrogatório psíquico, a atuação em um caso único, a atuação em justificação, a adjunta do psíquico, a Dino Cabral, a atuação em público, a atuação em relação ao redor, a atuação em uma afia. Porta-voz no Moçatetem, durante a FMTL, a atuação pacífica, sobre o Ministério da Justiça, e a levantou o fulano, a rodeia, a justificação catac, membro FMTL, a rearmar-se-rumã. Foram a racista Timor-Leste, a Rússia do Primeiro-Ministro, a atuação em medidas, onde admite imediato a adjunta do psíquico, a Dino Nunes Cabral, também considera, a rá-lo que nem bem rá-lo, a respeito à Constituição, no lei será. Sida-lhe Fátima, Dilma Suzeite, D-Amen.